E aí, rapaziadinha, seja bem-vindo a mais uma live, tá ligado que eu sou boa, rapaziada? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Rapaziada, se que tá chegando na live, se inscreve no canal, deixa o seu like, demora, rapaziada? Se que tá chegando na live, deixa o seu like e se inscreve no canal, rapaziada, esquece o nada Se inscreve no canal, rapaziada Se inscreve no canal, rapaziada Se inscreve no canal, rapaziada Tá aqui, as contas viram Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Não sei quantas FPS são topas, mas vou colocar o bagulho aqui pra te falar FPS Chegou a hora, solta o som Ah, rapaziada, que preguiça, mano, amor Chegou a hora, solta o som Isso é arranqueado aqui, isso não, munição séria, isso que ainda não joguei Joguei nada ainda Trenos de nemo, rapaziada, pra quem não sabe, troquei de 100 Tô usando a sensibilidade do baque agora Tô usando a sensibilidade do baque agora Qualquer dia desse eu vou trazer uma sensibilidade minha, solta Na live, bicho Na live não, no vídeo, qualquer dia desse eu vou trazer Talvez eu vou comprar essa roupa aqui hoje Ó, não saiu o capa não, não pegou não Um peitão pra ele Mais um peitão pra ele fazer isso Mais um peitão pra ele fazer isso Mais um peitão pra ele fazer isso E aí E aí E aí Toma, que é outra E aí 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 Tive que diminuir a sensibilidade do geral porque minha inimiga tá passando a cabeça. Aí eu diminui, agora não sei se tá passando a cabeça. Como é que tá? Ela tomou um que é outro, né? Que drarão. Tá desando o inimigo não. Um derrachador. O inimigo tá lagado. Porra mano, tá difícil hoje. Vai focar a cabeça lá fora? É, desmentir, então foi pro saco. Nossa senhora. Não vou nem falar que esse cara cagou não. Não, não vou nem falar. Que ele cagou realmente. Aí, aí de novo. Eu tô errando um pouco, né rapaziada? Não tô subindo muito o capo direito. Deixa eu dar uma aumentada que eu vou aumentar pro 5. A cidade tá toda assim rapaziada. Tudo 7. Mas em geral o caixa é muito alto. Ele tá passando a cabeça. E aí fora está tudo de 7. Eu vou ensinar a vocês também como é que baixa ou... Como é que faz pra colocar 3 antes de ter... 3... 300 não. Vou colocar 1.000 dpi no mouse. Ou no mouse não. No PC. Ah, ficou com 20 de vidro. Ah, só pito cara. Mano, como? O cara ficou com 2 de vidro ali, mano. O cara tá enchendo o guido, cara. Que coisa absurda rapaziada. Na moral. Coisa absurda. Mas se eu pego o pior time, né rapaziada. Na moral. Nossa senhora. Zero capa. Esse guia é muito ruim, cara. Esses caras estão puxando 2 de novo, né? Então eu não vou puxar também. Sem problema. Será que esses caras jogaram 2 de novo então? Esse mesmo é bom pra jogar 2 de novo. Também não vai jogar 2 de novo. Tempo que tiver campzinho. E esse negócio assim rapaziada. Eu vou trazer pra vocês. Demorou pra ativar. Campzinho. X-Plan. Esse negócio eu vou trazer. Talvez não pode ser no live. Pode ser em campeonato. Pode ser em vídeo também. Pegou lá. E um dos dois vai ser. Te garanto isso. Esses caras que puxaram 2 de novo. Vai dar uma sal feita. É de foda, mano. Foda. Taís não vai rechar aqui não. Não. Tomou fedendo é feijão, viado. Sem brava mesmo rapaziada. Ah não. E meu paquete tá fazendo comida. Atomei. Eu ia conseguir ader minha. É coměi. Amor de novo. Tempo. 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 Primeiro sangue. Não vai? Vai. Tudo feliz. Vou meter o cor nesse cara aqui. Vamos ver se não vou corretar ali. Otário. Ó cara, segunda vez que ele salva já. Não. Fico feliz lá em cima. Pra nem me descer. Se meu time não mata ele. Nem ganhou ainda rapaziada. Mano meu Deus. Que foda. Vamos mandar também. Que também sobe. Ai, deu. Deu. Deu nem pro cheiro. Jogar de... 12 velho. 12 velho. 12 velho. Cheiro puxado. Deu. Manda dança também né rapaziada. Ficar trabalhando assim. Por que que eu não iria? Não se estreia pra esquerda ali. Não se estreia pra esquerda ali. Não se estreia pra esquerda. Esqueci. Precisa de estreia pra esquerda pro teu. Não se estreia pra esquerda. Já passaram. Eu estou feliz. Vou tomar uma que é outra. O cara ali já tomou 5 capas. Vira em mim pra você ver. O que que é isso? Tá aqui eu ganho. Tá aqui eu ganho um salão. Puta. O cara aqui correr. Eu vou tomar uma que é. Eu vou eleitar onde que tá os inimigos, rapaziada. Então você ta aqui. Hum. Pegar uns caras aqui. Terribarlo já. Sim. Tem que subir um jogo. Colar o planta. O que é isso? O que é isso? Vamos ver se não é de AWP que eu consigo dar um capa em alguém. Dessa distância aqui. Tô jogando até bem de AWP, rapazinha, namorão. Eu vou ser o AWP da minha linha. Não tô até jogando bem. Era pra ficar miradão aqui daqui já. Tô bugando a coisa. Tomei uma... Tomei uma... Negóçada no pito. Foda. Pelando uns caras que não querem salvar. Eles não salvaram. Você vai tomar, cara. Eu consigo ficar pirando. Vai, pessoal. Você que tá nessa casa aí, você vai morrer, cara. Tô bizarro já. Ah, tomou 150, cara. Você é muito ruim. Tô coitão. Não, sai vazado, Zé. Ninguém gosta disso aqui, não. Escutou, Zé? Miserável. Ó o burro. Não dá. Pô, filha da puta. Você vai morrer agora, mano. Coloca a cabeça de novo. Foi pro... Foi pro Highlight. Então, como você tá fazendo live? Não tô não, viado. Nossa, é burro. Esse mesmo finge. Eu nem falo essa live não. Não, velho. Só 150 anda no peito. Cadê? Eu não vou jogar agora, não. Mentira. Me cagou. Capa de Sky. Ah, nem, cara. É o quê, Dan? Mas você vai jogar agora, não? Sei, não. O que tá comendo na areia, eu acho que era isso, né? Quantos vitórios tem? Ué? 3, 2. Falta quantos pra acabar? 3, 2. Oi? Ah, 3, 2. Ah, eu também tô esperando. Só tem um. Se o cara levar os dois no meu time eu choro. Oh, eu falo mesmo se é aquele meu Highlight. Nem porém nisso. O cara deu capa no maluco e a granada finalizou. Aí é pique. Não, amorosa, hein? Sem neurose. Tô com o braço doendo pra porra, velho. Fala pra você que eu acabei de almoçar, assim, porque eu tava dormindo. Eu tava vendo a boca. Tô com o braço do pé. Vá cortando cabelo, né? Cofão. Coitadinho agora. Coitadinho. Na régua. Na régua. Agora tem pra lançar o bigodezinho. Cabelinho na régua. Vou threw seu boteiro. Que nem em brilhão, né? Tá ligado. Fala né. Sua boteira. Sua boteira. Sua boteira. Ah, mas você tá jogando, né? Ele boteira. Tá ligado. Ah, mas você tá jogando lá. Du... Du sei lá, foda-se. E você já joga no squad? E aí? Por que ele estaria jogando squad? Sei lá, não tô falando do que... Ué, ô Gomes, mentira que você tava de uma 4. Tava de uma 2, Du. Já desci essa porra toda. Mano c... Essa temporada eu vou focar no mestre. Tava de uma 2 e já tá parte na 4. Não, desci. Não, porém não. Eu tava ruim. Tá doido. Peguei uma nova essência aqui, agora tá... Mas não é possível não. De ruim eu ia descer de diamante de 2 pra partir na 4. Ah, normal. É a mesma coisa. Você tá mestre e descer pra ouro 2. É a mesma coisa. Não, mas é porque você já pegou mestre. Aí você desce em 4. Não, eu também peguei de uma 2. E aí? E aí? Eu peguei de uma 2. Não, mas você disse que você queria pegar mestre na patina 4. E aí? Eu pedi de uma 2. Fala pra você que eu roubei a sense do bat, que eu não acredito. Eu ainda achei que você ia tá... Que você ia pegar diamante 3 e ia parar. E ia pegar mestre. Por quê? Mas foi antes. Ué, eu não peguei... Eu não parei de tentar pegar mestre. Só desci um pouco os pontos. Ah, eu achei que você ia fazer isso. Pegar diamante 3 e ia parar e tentar pegar mestre. Ué, eu só desci um pouco meus pontos. Só um pouco aí, quase nada. Ah, eu não conto com isso aí. Não é que eu não consigo. Então eu tenho que largar. Eu vi, ontem 5 dias pra entrar no jogo. Mentira, ontem eu não tava largado. E de noite? Não, ontem de noite eles fizeram eu elogar. Porque tava bugado. Não, ô viado. Ô viado, namoro. Alguém me explica. O cara tem um Redmi Note 8. E não roda discord, viado. Alguém me explica. Não roda discord, não roda cal de ar. Nem viado. Não roda cal de nada. Só cal do jogo. Né? Tijolão quadrado. Não é possível. Sai do jogo, sai do jogo, reconecta. Sai do jogo sozinho. E é fico. Nem o meu fica reconectando toda hora. Nem o meu. Eu acho que eu tô no suave. Ainda bem, ainda. Finalmente fui quando suave, né? Tá demorando. Não cai não. Derrotei um morredor. Morre não, morre. Quase doido. Eu jogo muito. Ficou de vida. Tá rushando? Ficou de 4. 3 de vida. Não sei. Vai me me ar. Mentira. Você matou. De dois tiros de AK. Falei roubei. Aí você matou. De dois tiros de 37? Eu não me textura não, menino. Eu tava fumando. Eu tava tirando pó. Incusei textura e vi. Incusei textura e ai não deu. Quem tá? Quem tá falando que você tá usando textura? a mãozinha é código né né código irmão código o de 9 de 9 de 9 fala toda né é código ou é textura o código tá duvidando as proceder o namorado ele só peitando aqui cara ele olha eu vou roubar meu cliente aqui então foi o cara passou dentro de mim eu olhei para trás de só ficar feliz de novo eu pensei em baixar uma textura e ele abaixou o texto do tênis angelical também vai que dá banho vai que dá banho mano acontece eu tenho para a clock tá eu tenho para a clock clock me lá e vamos ver o que tá rolando em clock aqui e aí aí é top ramon agora acho que não tá dando banho mais não não é porque eu uso não que eu 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 uso textura mas acho que não aguarda dá banho mais não que eu use textura sabe né não que eu uso textura não nunca usei longe disso nunca usei eu não que eu não que eu uso textura irmão longe longe disso né eu não amorosa eu tô jogando bem zão de ramps roubei a sensibilidade do baque tá ligado a linha namora minha própria senha porque a senha do baque é muito boa a senha do baque tá muito boa eu acho que eu vou gravar tem que fazer o highlight do dia você pega ela da live né eu não a nem uma preguiça tomei costa nossa esse cara é muito ruim tá eu parado isso me deu um capo ainda ele deu só o carro da parado nossa casa seja tão ruim assim que nem para mim na minha cabeça e ser pelo amor de deus tá na esquerda na que de onde na escada esquerda ali é eu não corre e aí passou para a esquerda agora eu vi posso ver esquerda ali ó atrás naquele negócio do lado da marquinha na árvore só peito nele para deitar né tá ligado aí toda eu ali naquela coluna lá embaixo da esquerda direita subindo para ajudar o amigo aí deu muito não tem escapar roubou mentira mas de dois capos não quero ser aqui uma bonita de uma peito manda o cara tá no pixel ali na escada da volta pega de costa lá e aí você vem pra cá viu que é muito bom cara caiu ele desceu ele desceu que gente desceu não e desceu agora pra onde ele foi eu não sei esse oi e aí a moral toda só tem então eu tô peito todo tipo então agora de então agora de boa de grana não não nunca soube tá sabia eu sabia Ah, é só leve crash, eu já ia falar, olha no seu live Nossa, o cara é fantasma, que não é possível, o cara sumiu, volta aqui viado Só peito, só peito, fala mesmo, só peito Finalizada, não tô encadando, corre aqui Ixi, finaliza sua mãe, que a delícia, desgraçado, cara, peito, satanás Ah não, eu falo mesmo, esse cara é horrível, isso eu falo Mas eu tô, eu tô eu, né E eu fui isso Comem isso Sem problema, cheira a pau, usa a droga Ruxar no inimigo, meu inimigo é foda, meu chá no inimigo é bom Gelo gastado à toa Vem lá Vai que pega Vem já nem deu, pega ele costa Pegar a gila, calma aí, né, pega o meu toque Nossa senhora Ah não, doido, você vai morrer agora Você vai, eu sei que eu morri Se ele matar, a gente vai mandar dancinha, doido, se liga, ó, ó, escuta a calma Ai 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 Cabo cagado Tá doido, olha meu colete Fei tudo Tá ligado Fez curso, Vitinho só pode não dar Vitinho, Vitinho Ai meu filho Superou o mestre, tá ligado Vitinho dando curso de graça, é? Ah, eu não supero o mestre Tá ligado Nem Vitinho faz isso Nem Vitinho faz isso Ah, não Nem Vitinho faz isso Como é que mais faz? Oito desses caras Tupei tudo, não dá Eu sei de vida aí, só que tá caindo Sem de vida, Gomes Você viu com a de vida, tá? Não, não vi não Vai, Dan Ruxa, viado Calma Ruxa e morre, cara Ruxa e morre Eu quero meus pontos, rapaz Eu também quero, mas Ruxa faz bem Ruxa faz bem Você não quer Olha lá Você não tenta ruxar? Fale de ruxar É outro duro, né? É outro duro, né? Falei Ruxa, que raiva Ruxa, não deixou? Ah não, mas esse cara só dá Só dá capa Cagou, botava de boca pro cara Um desse carro ali Pode parar, mano Pode parar, pode parar Namorão, cara Calma aí Deixa eu trocar de ciência aqui de volta Mas eu vou continuar com os vídeos de peito Do outro barco Só dá capa Que nem Daniel eu choro, mano Amor Só peito igual eu, né? Tô mentindo? Aham Tá, tá O que você tá dizendo Quem sumiu pra me engano Se você quiser Colocar a roupa dos capa Calma aí Nossa, você não tem roupa dos capa, cara Você não tem isso Não, tá difícil Tá bom Se isso dá peito Me dá capa Ó Que doideira Colocar a roupa dos capa Qual que é a roupinha que a braba é? A braba Abre A terrible Apertar braba Cadê eu? Vou entrar na squad De uma desz apertar braba Calma aí, velho Chama, não Calma, подá Chama aí Pule Hey Apertar braba você tá brabo pode ir para não quis me mandar entrar em desconto que o problema do cara aí o que é o que 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 os caras de um curso matou ali o fundo tem brincadeira o tal de noite o cara deixou eu depois de só descer o que o que o leite é o que o leite o mar não tomar tudo o que fechado eu que sei que ele é Eu fiz assim, achei que era um negócio que era Vitinho dá curso Ah Vitinho de Angelical rapaz Medio Anjo Vitinho de Angelical Vitinho de Angelical Ai eu pego, se eu der capa eu pego depois na live, porque eu tô preguiça Gomes, vamos dar capa antes Penta ai, se você tá dizendo quem sou eu né meu Eu sei de Angelical Vitinho de Angelical Vitinho de Angelical Ai eu nasci em cima daquela besta que matiu assim Vitinho de Angelica Nossa senhora Que maria Cadê a sua cor da Não tem ele ali ó Ah nem, nem fudendo Deixa eu ficar estranho aqui porque a sexta horrível Ai sim mesmo Não é que cara Não é que cara Dá porra União frifas União frifas Mano sem caô Se você botar na minha frente eu vou dar sua peitor Ó me demorador mas parece uma baile Você é bobo e você me faz vir Oi? Você é bobo e você me faz vir Não entende por nada mas beleza Copia não comendo Eu tô aqui nem igual o bobo ai Por que eu não jogo mais purgatório? Por que não tá caindo purgatório pra mim? Ai eu acabei de ver que o purgatório não tá baixado pra mim birca Viče bué é foda Vai fazer o inem Não vamos de foda demais Eu sou muito esperto Meu respeito Mateus Calma Vitinho no nosso time ninguém perde pontos não Clar Vitinho éulti num pSE já era Mw seis o cara vai cair em cima de uma AUG e eu a em cima de nada alguém me ajuda aqui aqui em cima a bala acabou a bala acabou a bala ah não 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 como é caro ele matando a estrela caiu de caro 98 do meu lado mano só peito de roda de roda vai caiar meu cara eu caio só no 98 do meu lado não, o 20 morre com tiro na cabeça só que é só peito, é pica só peito eu rushei no cara de VCS, dei cá para ele é urso né meti logo engolidão no cara de VCS vai ficar de caro 98, eu de M14 eu sei, fiquei com 20 de vitro fiquei com 20 de vidro não, o cara me deu um peitão no que é 98 o cara matou eu, matou no que é 98 oi cadê a gola preta ah mano, vai chegar aí de tarde talvez se não vir não tem problema, eu tenho a minha angelical cadê a sombra-roja, Vitinho é, Vitinho sombra-roja falsificada aí tá com preguiça eu achei que eu tinha que pegar a sombra-roja também não gastou dinheiro você gastou dinheiro no sapato, Vitinho ah esse aqui foi Felipe que pava pra mim o vacilão mas gastou gastei com o dinheiro dele mas você não ia ficar de sapato, ninguém sabia que ia vir a sombra-roja não, goelo não sabia sabia mesmo não não sabia não já tava, já tava, o evento já tava cheio se tivesse aqui eu ia pegar ele não eu vou passar na roda a sombra-roja, a gola preta aqui ó Nutella tudo, agora tem bom dia, Vitinho dá um diamante pra nós é, hein vou ver se minha mãe dá dinheiro pra mim comprar o negócio ela tá aqui, ela tá aqui, quatro, seis diamantes agora a gola preta da, tá dando quatro não tem Matheus, não pula não, deixa eu te ouvir a foto já pulou, já mentira, eu gosto que pulou, viu eu nada eu nem tô vendo aqui não, né Matheus, me viram não, isso eu gosto de passar a calma Liane eu sem querer pulou sem querer, né se ele mesmo falou, foda-se vou pular essa porra também, vou esperar ninguém também não é, Matheus oi não vou pisar no clã de zona, né se pula e passa a calma tá ligado uma fama, se respira união, foda-se união, minas eu peguei a barrete, mas não peguei a barrete, eu sou foda não não, eu peguei a barrete, eu sou foda não, eu peguei a barrete, eu pego o minas eu pego o minas isso eu pego o minas me pego o minas um minas minas você só compra aqui, essa conta aqui é comprado não viaja ou não e tudo e ela aí não tá tirando as texturas e ela contiguinho não só aceita a textura tá tá eu tô de down eu tô de down tá tá aí tá de down você tá aí eu tô de down tá aí eu tô tirando o meme quem sabe daqui um ano ah ok esses caras gosta de me falou mesmo nossa já muito feliz em falo mesmo o idócio de idade sabe que eu tenho cara que não tá em cara mesmo em cara mesmo tô com duas cara eu tô com o canal 28 ó uma parte só porque ninguém fala nada coloque o que eu tenho que ter feito o tipo de bota de um botão em cima de um ponto aí eu caí na frente de um tipo de coisa de um e tá ficando bem cadê os inimigos se tinha que poder tirar a ele eu nunca vi viado esses caras têm preconceito que ele usa textura para cá Se quiser jogar de angelical texturalizado eu jogo porra, quanto é mil troco fazia tudo que? O que que muda? Os caras não falam nada do locus, veja textura dele, ai 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 eu era Autỗlida para ele e o Céline Tomingo A tampa da energia de bipi Deitei Luca, to really a cabeça dele Atravese de um capo também Ué, mentira Alisa o inimigo ai por favor rapaziada Muito obrigado Foi in preciso aqui Oi, Matheus. Eu acho que não é três já. Foi capo? Mas foi, você não viu não? Mentira, foi não. Foi peito que eu vi. Finalizou ali, foi capo. Foi capo de 97. Sei. Ah, tô concordando que você é amigo. Quase deu pra porra. Não. Olha o cara aqui, ó. Deu paradão, hein. Vamos na posição. O que mais é? O que mais deu dentro da casa? 2 pessoas, 1 front. Não dá. Vindo no aberto. Marcado. Tem dentro da casa, Vitinho. Direito aqui, ó. Derrubou. Derrubou inimigo ali. Ó, cadê o cara? Tá aí, seu na casa. Cê matou ele aí, Vitinho. Glória. Adeus. Matei Vitinho, matei. Matei Vitinho, matei Vitinho. Outro lado aqui. Não, não. Me desculpa. Que bem. Pocada, aí defende. Não, se for aqui na hora de eu tô aqui, ó. Eu acabei de matar o cara. Calma no Enia, calma no Enia. Ó o vidão que me atuja já. Tá de primeiro ano... Pô, desculpa não. Desumite dois? Desumite. E Capitão 37 no outro. é saber que eu tenho um amigo é nada meu mano a gente nem tinha oi é é é tá viajando do ganchinho, devolvo o negócio ai também, tá viajando você sabe que eu peguei, matei 5, quase dropei meu negócio, matei 3, matei 2, olha o cara da cara assim e não, tá pra cá, cara, é de que, ai pesadica, tapa na lata, tapa no cavalo, cai e matei uma sim, tapa no cavalo, eu sei, se qualquer, só não lembro o nome, mas eu recorto é uma música de highlight se não me engano essa batida é assim é a música de highlight é a música de highlight mesmo não sou eu mentira viado também não aqui na frente que é ué me marcou aqui me marcou aqui atrás tem mais eu sei tá porra menor essa tapa na casa tá brincando de movimentação com ele aqui ó tem três vezes tem que atirar no cara que tá atirando em mim o cara ficou mandando um monte de gome atirou vou me deitar também eu vou deixar mas eu tô vendo eu tô tirando meu outro viado aí eu que vim vamos colher no lugar de bate eu tento mirar na cabeça ah mano mentira porra viado tô trocando com outro aqui cara tira de cara 98 depois atira aqui vai o vídeo vem cá me ajudar amiguinho vai não se chamou aí deixa os caras mandar um monte pra ele não isso gostoso ó ó tô dando um kit porquê tô dando um kit com 5 de vida porquê não sei não sei cuidado não tá de duas alps vai ser uma minha pega minha kill toma aqui toma duas partes as paragatá eu acho que esse cara é da é da SS mesmo que matou você tá doido cara me deu um porradão um porrada não é aham não vou nem falar que eu tô com bate nas costas ali não mas nem vou falar nada não deixa eu puxar na carta 28 aqui pula na roda Matheus fez dar certo pula na roda não pula na roda eu tamo na roda aí ó esse cara diz eu sou da onde teus em cima vamos é muito lerdo não dá é errar no caminho tá o teuzinho pegou o bagulho saiu voando me deixou pra trás claro ele é bobo de cair pra você e a trocação que tá rolando debaixo dele NU não tem senhora um dois ou três quais você tá trocando só debaixo do Matheus eu vou pegar esse tempo e vou sair correndo junto com o Matheus eu não tenho visão velho ele tá deve tá em baixo doce certinho eu quero saber onde foi esse tá tipo salve teus e aí beleza o Gomes podia ter parado lá em baixo não podia não ele nem ia trocar com 10 mil cara não não podia não olha o doidão aqui em baixo aqui olha o doidão aqui em baixo doidão de roxo aqui em baixo aqui ó doido vamo pular Gomes atrás daqui calma aí não a gente tá com pouca vida dois peitão que não vai tomar e vai morrer vamo ver aqui ó tem nós dois juntos velho que a nossa raça eles juntos vamo ver vamo ver vamo já acertar os tios também calma aí vamo tentar dar uns 150 ai vamo ver o cê ainda não não atira Matheus só gila kit eu sei eu sei eu sei eu sei aqui primeiro aqui é 4 eu tenho bem cheio bota a mira na cabeça de um pelo menos olha aí Gomes paradinho ali você fica parado ali olha aí ah não ah não passa viado não passa viado olha lá viado você dá tantos tiros não vai não passa aqui teus um buraco aqui viado não não Gomes deu muito boa achando que acertou o buraco tegrado pra finalizar só que finaliza só que finaliza mas tem cover aqui viado finaliza o Gomes e sua inteligência achando que acertou o buraco tu pensei que ia sentar viado mas ainda não ahhh tô voltando o buraco sendo que eu sou parente viado e esse cara tá com esse cara tá atuando tudo feliz oh teus quer pular no coteine 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 é só deitar é só deitar é só deitar que não dá pra deitar não dá pra deitar não dá pra deitar ali não só capa fi só capa só capa posso ficar deixando dentro do meu peito horrível péssimo jogador que ele faz bidinho dois tem sofrido também no nosso amor né deu bem dois lindo foi só peito pô mas deu bem que você vai derrubar a da eu também tomei rumba que eu pensei o que eu já tava morto eu tava tudo tranquilo deixa a gente ativar o token oi? e quando você for pular deixa a gente ativar o token antes você não ativou não? não demorou pode ficar aperta a pontinha tá escutando? tá escutando? não, não minha cara de corte é bugado mano calma aí antes de iniciar a partida mais um daí mais um daí cancela, cancela aí mas o que ele fez é uma exinção aqui em cena não tem que tropa olha vida iniciou a partida desumildes essa senhora aqui filha da chinelo havaianos e de que que é um skin de qualidade? é mentira ah, esse aí eu tenho esse aqui eu tenho esse aqui eu tenho tudo que esse cara aí eu tenho tudo que esse cara aqui tem eu tenho também só namorado que não você não só tem namorado é mesmo que você te ver você não vai ter que aaaah dá até a deu no coração agora meu coração chega até bater limpa essa cocotuco onde é peça? é isso mesmo é um copo legal nossa senhora não é menos 50 é quem que aposta é menos 50 é 30 squad a gente vai ser os primeiros que podem morrer de novo olha quem aposta é morte no ar quem que aposta? não não eu não posso não não eu tô do meu lado correndo que legadão o meu peito com ambulante só peito seu bicho cagou 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 sua vida nem desceu só caiu o senhor me deu cinco peitos eu vou cá por isso eu dei 2 a de matthew salvo eu não deixei ele morrer e deixe ele ter lá peraí eu tô emocionante bota a vitinho bota a vitinho pra ter lá bota a vitinho pra ter lá salvou já uma que eu finalizei eu eu quero eu quero você roubou ela nesse pra ter é contar algo que eu passei em cima dela eu vou ficar junto aqui olha ela tá no murinho de matthew salve a gente tá dentro de 40 para o ar morrendo a gente morre nesses róbulo de dele tem 19 pra mim baby do baby do baby do piruleibe se a gente tiver com a arma de ruxa eu falo pedro para as armas de r para nós a bala aí ele dá a cor para nós no ruxa e a gente já tira de nós a matthew se dá um carro de famos e miranos aí o capão eu te duvido se dá um cabo de famos de um cara miranos é de famos e aí eu subi também eu sou eu sou eu sou bocudo eu sou um xm8 aí teu zé é rapaz me ajudou muito deve ter uma p90 aí após que é minha amiga não dá pra mim 22 12 tem cara brincado os dois amigos faz bem sabe quem tá agindo pichardo viz 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 Pai, então o meu pinho subiu. Vai lá, Vitor. Dá um capa, né? Alguém está lá em cima. Vai lá, Vitor. Pega lá. Vamos ver o Vitor no peito. Puxa, pega só um peito. Dá um capa, né? Alguém lá agora. Ué, dá só peito. Tá no muro na esquerda, Vitinho. Caso ele sempre tenta vir. Passa com você pra frente. Pé doce. Tem um carinha aí pra pé doce. Tchau. 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 Dia de adrenalina Ta o que é a minha time? Eu vi... Aí eu... Obrigado Senha toda eu não queria falar não Hmm, 35% de vida, hum, gostosinho Só peito Aí tu vai tudo mesmo Nossa, se você não morresse pra esse cara daí de cima, você morreu pro outro. Tinha nem como, não. Cara, deu só peito. Mandou o pandeirão. Perdeu dois, eu fio dentro. Só pra mim. Deu só peito, hein. Só peito, anel. Não, rapaz, como é que o... Não, você não. Você que vai dentro. Sou muito foda, hein. Zero de dano. Assim que é bom a trocação. Só que você tava lá gato, não é o que o Matos tava. Aham, sei. Quero tomar caps de algo. Sou drogado de roupa aqui também. Sou optado. Posso que eu te vou drogar de roupa, certeza. Não. Mal ouvi-te. Encontra antigamente, cada partido uma roupa diferente. Esse vosso bugado, sou eu. Ah, é, a gente tá em grupo. Oi. Vai jogar com a namãe, vai não? Que que eu disse? Sim. Cada roupa, cada negócio uma roupa diferente. Você é que é mesmo. Só coloquei um short aqui. Matheus. Matheus foi cagar, Matinho? Matheus foi cagar, vou comprar pão. Ah, Daniel comprou tudo. Daniel comprou tudo. Daniel comprou tudo. Matheus dos pão. Daniel comprou tudo. Daniel comprou tudo. Nem compro pão ali mais, parece pouco. Sim. Sabe bosta, irmão, não sou. Não, eu tô concordando com você, irmão. Eu concentrei com Matheus. Eu concentrei com Matheus pra falar com vocês. Você não sabe o que acontece, rapaz. Eu posso usar vontade, irmão. Eu não sabia. Seu o cocô. Se reclamar. Se reclamar. E aí, ó o hackzinho aqui, ó, 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 o hackzinho aqui, ó, 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 todo mundo morrendo pra caretas aqui, ó. Morrendo todo mundo no avião. Se liga. Nada, eu ri, tem hack, mas não, rapaz, existe hack, mas não. Não, viado, se não morrer todo mundo depois que pular do avião, eu vou ri demais, viado. Nossa. De todo mundo morrendo paraquedas, Gomes para... Gomes... Fala, que esticagem implica tudo. Não, não pago. Não pago. Não pago, não pago. Não pago, não pendi. Não pago, não pago. Não pago, não pago, não pago. Não pago, não pago, não pago, não pago. Não pago, não pago. Minha pessoa não Eu pago, não pago. O KS A vítima vai sempre agir na KB Tão boa vontade de explodir esse barril, mas Matheus tá na frente Tão boa vontade Tá matado o barril Quem explodir Matheus no barril? Do nada, porque eu sou pobre O ADZ tá miradando o barril Tá botando a piscina Parece que igro Ela gosta de adrenalina Duvido se explodir o barril O barril O KS 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 Aí é pica. Vai que perde cinquenta pontos também, quer nem saber isso. O cara nem saber, você vai pro Highlight, mano, só pra dar uma fúria. Vai colocar. Eu vou colocar no Highlight, velho, valeu. Que dó. Vai pro Highlight. Yala, cheima. Ó o cara parado, um aqui, velho. Fala mesmo, enche o dedo, sem dó mesmo. É só um? É. Eu acho. Deve ter matado. Ele deitou... Deitou, deitou. Ó o time Dave lá, descendo no lado de mim. Beleza. Papi, você que encheu o dedo no cara ali, ô Vitor, você não acredita? Cadê o outro que eu matei? Eu matei já. Fala no fundo, ó. Ih, logo um capô no inimigo. Não, minha. Você se passou da cabine. Ah não, viado. Depois que eu coloquei mil de DP no meu lado, ficou bem melhor. Eu falo mesmo. Aqui eu tava, eu não tava agarrando nos caras, viado. Tô, viado. O Vitor, tem... Bastante bala de AR15. tem coronha 13 também, vou colocar o 2 vou pegar a carna 98 que tá no monte do cara lá oi? 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 aumenta o volume aí, Vitor salve Satoshi, mano, tranquilidade, meu parceiro sacanagem você quer ver que o Matheus vai ficar mais vivo que nós, Vitor? calma aí, Vitor, deixa eu pegar uma arma aqui que eu tô sem um squad um squad? oi, Vitor, você quer apostar, Zé, que o Matheus vai ficar mais vivo que nós? oi? não, onde tá, Vitor? tá aqui, no Joguinho, no Recife pode ficar Deu bem, tem mais, tem mais, não sei, não sei, não sei, tô de barra de K98, acho que vou dar K, tá fácil, tô sentindo os títulos de barra de K98, tá foda. Vou jogar um treinamento com os amigos ontem, vai rapaz, você tá achando que isso vai correr, meu filho? Ô Vitor, conta pro Matheus o que aconteceu com o amigo Adi, ô Vitor, você não tem bar de Alpen não? Carro chegando aqui, Vitor, carro chegando aqui, carro chegando aqui. Ô Vitor, carro chegando aí, Vitor, dê dois. Ah, Bult, pega de frente, cocô. Sabe que não pega de frente, lixo. Aí tá aí, ó, deixa pra esquerda. Tá salvando, ó. Puxa, Vitor, deu tos dois miados. Ó, só um. Maria. Vitor, curso de peito. Aí, claro. O cara tá fazendo pressão. Ah, não, você tomando o culo, o cara me deu só peito nas costas. Tá parado, o cara me deu só peito. Aí eu morri. Ô Matheus. Ô Vitor. Oi. Fala pro Matheus, como você aconteceu com o amigo Neniel da Silva. Ele tá lá. Matheus. Matheus. Vai aqui, mãe. Com a neve, eu salvo você, você não me salva, zé? Beleza. Tenho amigo com você, zé. Ah, o campeão não consigo, velho. Não, eu te salvei, você não me salva, zé. Beleza, cê é um grande amigo. Por que mais ou menos que eu tava com a neve? Cê é um grande amigo, zé. O que você falou com ela o quê? É pra guardar? Não, não. O que você falou com a neve? É pra guardar? Ah, cadê me dá só peito? Eu dei só peito, zé. Ah, normal? O boneco, caramba. Nem, nem se você quer, cê dá, nem se cê quiser, Vitor. Cê dá peito? Se cê quiser, piorou. Não, nem se Vitor quiser, dá capa. Primeiro também foi. Oi? Primeiro você comprou um peitinho. Não, cê deu só peito, né? Pra mim. Ó, não dá peito, viado. Ponto vermelho. Ó, o Adre. Ó, o Adre. Ô, Matheus. Ô, Vitor. Eu vou falar com o Matheus que o Ardra que explodiu, ele se explodiu sem querer que torpa a partida. Ah, ele vale! É dois gelos, dois gelos, é Barret? É melhor atacar uns três aí também, porque... Mas esse cara é muito lento, tá? Já morri, já? Não. O Ardra foi te explodir e morreu. Mentira, eu explodi a vocês dois, porque ele tava mandando assim, eu fui lá explodir. Nem eu que tava jogando, cara. Aí ele que toda partida. Vitinho em peitão. Vitinho cagou, dois capas, finaliza, Vitor. Ele é pior, eu vou dar esporte. Ajuda o Vitor, ajuda o Vitor, mata-se. A cara fica nerdando, né? Nerdando, nerdando. Eu não sei, tá fazendo o que esse, tá da Pedro? Eu tô só assim, meu filho. E você não tá nerdando, não? Que é esse, Vitor, matando o cara toda a parede? Ó o da esquerda, Vitor, ó o da esquerda. Finaliza, Vitor, finaliza. Vitinho, eu só peito. Não conto. Se você tiver dado capa, eu não conto. Ó, exatamente. Capo 75, eu dei nervo, Vitor. Mas, mentira, se meu capo já entende, é meu inimigo, essa verdade. Só peito, só peito, só peito. Dá só peito. Ave Maria. Só peito, só peito, só peito, só peito, só peito. Nossa senhora. Só peito. Vitinho capudo. Olha, pra você ver. Núbia, matou o squad só no peito, viado. Você não mata o squad? Não, se matou três, é diferente. Outro, matou o outro. Vitinho, chão peito dos caras de bala. Ô, Teuzinho. Hoje não vai ter Highlight não, Zé. Por que? Agora vai ser... Teuzinho, sexta-feira, Highlightzinho, né, Teus? Tá ligado, né? Highlight matando Vitinho, tá ligado. Não é não, Vitor? Não é não, Vitor? Highlight matando a Z. Coitado. Eu falei pra você, Vitor, que o Matheus ia ficar mais vivo mais tempo que eu. Quem? Eu falei pra você. Por que que ia ficar mais tempo? O Matheus ficou mais vivo que eu. Falei pra você. Nossa senhora, um tanto de gel com aqui, ó. Mano, aperta, braba. Que Vitinho vai sentar aí na cabine. Eu era nem com quem tinha loot. Agora eu estou com oito gel. Vitinho é errado, Matheus. Eu salvo ele, ele não me salve, Matheus. Olha pra você ver. Ó, tá pegando com o meu, filho. Você corria pra me salvar, irmão. Teus lindo. Olha o cara aí, Vitor. Olha o cara que vi ela. Vai, Fibuxa, né, de 2 e 9. Na sua peito, né, Vitor? Sua origem de verdade. Você tem essa roupa aí, Vitor? Nossa senhora. O cara já estava sem colete. E agora o colete do cara sumiu. O cara aqui também. Vitor 12 de vida. Já foi errado, hein, Vitor. Vitor 12 de vida. Já saiu tudo errado. Já vi. Já vi em casa lá de bar. É pra carinha cima do vídeo. Já vi em cima do vídeo. Já vi em cima do vídeo. É uma cara de bar. puxei vinte, eu tô dois peitão no cara Lu, é colete, diabo é, isso é desconto, você deu sua peito no carro, tá descontando agora tá direito de baixo direito de baixo, seu peito é outro nível seu peito é mais de oito mil vai vitor, tô roxando o cara, mano chegamos na metade do ano meu filho meu, fica surgelado e o Vitinho vai sentar na cabeça porque o cara pulou ele nem viu Viti, viti, viti Nem acerta, tira o peito Peito Vitinho, peitão, não acerta, tira Vitinho não consegue, peitão, peitão Mas o peitão toma um capo, DWM Quer outra, viti, quer outra Vitinho, viti, 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 viti Vitinho, viti, viti, viti Custa por certo 2x no cara do peito Vati, viti, viti Viti, viti, viti Viti, viti Viti, viti Viti Sb10 dá um capo de negócio antes, não falo. Cuxenetes! 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 Acabou, mano, deixa eu jogar no jogo dela. Não! Você morre, fiquei falando. Ah, tem que falar mesmo. Toma! Cinco fakes. Nossa senhora, esse cara encheu o dedo também. Cara, tem que ser o cionfo, entendeu? Nem camperou não, menino! Ah, eu não camperou até o final da partida, não. Eles deixaram vocês fazerem o trabalho deles, Matos. Não, quando a gente jogou, você tem que ficar calado. Ruxa nem meu, ruxa nem meu. Ruxa nem meu, ruxa nem meu. É, ruxa e vindo, ó. Parece burro. Não, não parece burro não. Chamou uma pergunta. Tem que falar mesmo. Como se fosse alguma coisa mudando. É, eu mudava. Se tivesse sujado o carro, tivesse perigo de você morrer primeiro. Não sei. Nem vi que você tava. É, mas eu vou ter ficado calado. Ah, eu vou ter deixado você morrer, Matos. Te salvei, cara. Mas depois fica chorando aí. É, zé. Fala o mesmo. O Adrian, o Adrian morrata, zé. Tá, eu mando a dançar pro seu filho dele e ele morreu, viado. Fala o mesmo. Oi. A gente não vai comprar pão não, menino. O Daniel é o maior feliz, mano. Bater na placa. Aí a gente tá pra criminal verde. Ô Vito, agora, ó Vito, nunca mais eu vou ficar perto de barril mais, véi. Sem braço. Nunca mais. Vai ficar espia. Não, eu vou ficar bem longe do Daniel também, faz bem. Vai ficar espia. Fica bem longe dos barril agora. Viu, foi o Divinx. Viu, cai em cima dos bagulhos ali. Aí pro Davo também. Aí ele morreu eliminado. Não abre aqui, que carro é esse, viu? Aí foi o gordo da um passo, não é não. Aí o Teus foi pro outro lado. Eu vou buscar pão. 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 O que é isso? Não, eu tenho que me arrumar. Eu tenho que me arrumar. A mãe. A mãe. Não, Vitor. Tu é gay, Vitor. Tu é gay, Vitor. O Vitor. O Vitor. O Vitor. Fala, meu filho. Não é nada não, é só para voar. Só para descontrair a mentalidade, a mentalidade, a mentalidade. Tu vê? O Vitor, tem gelo. O Vitor, dropa gelo aí, Vitor. Só o meu. Vai dar o premio. É incompletível. Saiu, Vitor. Não o que o Vitor. O Vitor. Que encontre 2 minutos. Não valeu a pena. Não снизou. Não sei. Vai entrar. E todas as capetinhas. Salve, doutor. Estou tomando. O que foi, doutor? O pai mandou eu tomar no cu assim na rata do churrasco, doutor. Se fudei. Por que, mano? Que que eu fiz? E aí, que que eu fiz? Que que eu fiz, cara? Que que eu fiz? Nasce oito. Fazer a caminhada. Acione. Aí, você falou assim que pior coisa. Agora, não vai vir chorar do meu lado, não. Ó, já não tô bom. Vim chorar. O negócio que doido. Chora não, bebê. Cala a boca. Ah, vai morrer pro barril, cara. Não, mas você vai fazer a caminhada. Ela vem querer chorar do meu lado. Que a mãe não levou ela. Oi, turma do segundo ano. Tá ligado, bebê. Tá ligado, bebê. Já vou, rapaz. Calma, olha lá. Os irmãos vão estar aqui. Ele quer grutar falta. Você senta não. É, hoje é dia. Merda, professora chatona. Você fala mesmo. Sem dó mesmo. Ô, Vitor. Não quer me dar uma mira aí, não, zé? Eu tô sem. Deixa eu te ver, tá? Uau, doido. Doado, Vitor. Nossa, é humilde. Ô, Vitor. Você já deu 200 conhecas, zé? Você já deu 50 conhecas, zé? É, Vitor. Ô, Vitor. Já tá. Que, meu filho? Falei que não. Vai aqui, ó. Mas você não falou nada, não. Eu não escutei? Eu não escutei. Tá na onde, ó? Tá sacado, faz bem. O meu bolso que não é, né? Vem cá, pô. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Certeza que roubaram. Afinal, isso pra mim, eu não. Tem nem esquerda, viu? Ah, pô. Enelha. Eu tinha roubado de kill. Fedei na bosta. Certeza que roubaram minha kill. Certeza. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem capa, tem capa, tem capa, tem capa, tem capa. Tá louco? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não vai dar, não. Que não vai dar, viagem. Sacana, ainda. Tem cara aqui, doidão. Tocou, velho. Tá, nem sacana, né? Muito obrigado. Que Deus te dê tudo que você não queira. Porra. Caralho, tá difícil. Só que o Vitinho vai morrer, né, Zé? Olha, Vitinho, como é que tá a vida aí, viada? Calca, dá pra ir pra mim, não, viada. Deixa eu ajudar a Vitinho aqui, que a situação dele tá meio precária. Vem cá, pô. Eu dei, hein. Tem gelo, não, velho. Tem gelo, não. Dá pra só. Eu entro. Não vai, como é que a gente ainda não morreu? Mano, como é mal. Eu não deixei ele, né? Pode ver a porta, viada. Tá. Vamos, já dei. Vamos, bem. Vamos, aqui. Vou pegar o que eu... Tem na direita aqui, doidão. Que? Ah, para, mano. Deitei já. Tem na esquerda aí, né? Aí, 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 aí. Eu sei, mano. Eu tô só... Eu preciso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Salva, eu preciso. Tem mais um. Tá, roxando, tá, roxando, tá, roxando. Só peito, multiquadrado, manicred. Ô, Vitor, dá uma ajuda aqui, Vitor, fala. Vai, nós. Ó, eu dei cabo no carro, o cara não morre, mano. Tem episódio que cura aí, não? Tem episódio que cura aí, não? Cadê? Aí, pica. Vitor, quando eu te fiz a ajuda, ele não vem. Ele não vem. Ó, eu tava matando o cara lá. Tô na sério, o telefone de mamãe tá aqui. Ela não levou o telefone, não. Meu, minha mãe droga. Vai lá, ajuda a gente aqui na boa vontade, ele nem pra ajudar a nós. Matou? Contista. Nossa senhora, minha Maria. Sem colete, Vitor. Tô vivo. Toma. Vivo, vivo porque eu te salvei, mano. Na cara. É sempre assim, é, eu salvo a bolsa do Vitinho e não me salvo. É pica. Vai ver se eu vou salvar vocês. Nunca, nunca mais, nunca mais salve o Vitinho. Tá no mesmo. Eu te salvei, meu. Salvou, salvou. Te salvei, gente. Ó. Segura, Diego. Nossa, cara. Nossa senhora. Dois peitos, dois peitos. Dois cento e vinte. Dois cento e vinte, um coro. Não roubou, moço. Não roubou, moço. Malte. O que é isso? O que é isso? Tá lagado não, menino Pra ele já deve tá lá em baixo já Para ele tá aqui em cima Não, quando cê tá lagado não cê vai atirar mesmo Ó, que isso, do nada amigo de teletransporte Eu tô feliz Ainda rouba caramba Nossa senhora Vai Toma Tá Vindo cá Ah não, Adi Não move aqui Nem sendo que tava vindo uma música, só sei que eu tô escutando Puta que pariu, 5 pontos, a de mão não peguei, vai tomando Pai Oi Cê é feio Calma doido Eu tô escutando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui amigo O seu marrom Barril te ama Sua barriga cheia de bosta Barril te ama Barril te ama Barril te ama Vai se matar pro barril Essa barriga sua Cheia de bosta Vai se matar pro barril Cu de apertar linguiça Tão ficando chatos Deixa eu diferenciar esse moleque aqui Lamo deus o cara é chato Lamo deus o cara é chato Lamo deus Lamo deus Também to querendo saber Tem brilhante Tem brilhante Lamo deus Também to querendo saber Tem brilhante Mãe 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 O imbe duh Nego dup deus Tem brilhante Entretanto Nece Temos ganho Entretanto Tem bunker Eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu vou fazer isso Ficar bem longe desses barrigos aqui, né, mano? Ficou bocado. Mentira. Ficou só dar peito. Ficou só dar peito, vitor. Olha lá o que eu falhei. Ah, foi capítulo 31 o cabo, não. Ficar bem longe desse peito então. Por que você não mata o caneta pra não tirar a cabeça? Acho que você tá assim. Ah, pode ver. Mata o Tinho, mata o Tinho. Mata o Tinho, mata o Tinho, mata o Tinho. Não, deixa o Tinho morrer, rapaziada. Ficou. E aí, cara do? Mas não, eu acho que foi bugando, tem que ver isso aí depois. 2 4x e 1 2x, eu dou. Eu quero 4x. Eu troco para um gelo. Vem cá. Toma aí. Eu tenho que dar uma mascadinha. Se eu estou trocando para um gelo, por que eu tenho que dar uma mascadinha? Eu quero sentir energia. Ah tá, entendi. Mas eu não quero. Vem cá, Deus. Eu quero 4x aí. Mascadinha. Não, eu quero 4x. Caralho, se vocês não terem o gelo, eles tem direito que não é possível. Mascadinha, não. Mascadinha. Tô com 5 gelo. Mascadinha. Eu quero 1. Eu quero 1. Mascadinha. 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 Para a sua mão, eu peço assim. Mas a fruta vai pinga-se. Pessoal. Fica 1. Fique. Tem que parar com a fruta do bagulho. E a ninguém é a fruta do bagulho. O que eu estou indo? Eu posso ir perguntar? Oi. Tudo bem. Você tem um froguri. Então, já tinha dado uma quadra, mas eu não peguei nada, mano. Se alguém quiser, eu vou pegar uma pedida. Já tem, não precisa disso, não. Eu queria 4x que eu tinha robô. É não, Victor. Eu não, eu mutei ele. Você está falando da 4x lá, mano. Não, quer nada, também não. Eu estou no meu. Eu estou no meu. A denta, eu estou no meu lado, viado. A denta, eu estou no meu lado, viado. A denta. E que negócio. Tem cara aqui, tem cara aqui. Casa aí, casa ele. Casa ele. Isso? Eu não aguho a economia. Aqui, aqui, você esta, aqui, aqui. Enница em se identificar. Luciano! Está fora aqui. É que se capa escolher, tipo, sabe. Tira essas notificações aqui desse jogo, não acredito. Eu não sei se eu não falo. Tum. Nossa, não garro nesse cara. É fudendo, cara. Só peito e lixo. Deu muito peito nesses caras, Deus. Que viado. Cara, que viado. Faz do nada na película. Eu vou nem rinchar, né. Logo pra minha vida. Finalmente a gente morreu. Porra, Deus é foda. Dá pra salvar? Dá pra salvar. Dá pra salvar. Vou pegar um capa aqui, velho. Calma aí. Vai ter como. Só peito, seu lixo. Da capa booting, do inútil, da miséria. Nossa, cara, é horrível, cara. Merece ser denunciado. Tão ruim que é. Zero capa. Não é mesmo. Cara, me deu zero capa, velho. atar a terra, velho. Cara, me deu pra salvar ligeiro. Volte para salvar. Hum, chame aí. Ah, vou esperar um pouquinho, vou chegar lá e vou falar. Mais 10 minutos. Quatro minutos. Vamos, quer demorar 20 minutos? Comece lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Live de hoje foi pouco, mas...